2, 3 Você foi na minha casa me chamando de safado Dizendo pra minha família que eu só ando embriagado Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum Vou te dar uma boa ideia, se paga 51 Bebo Oh, bebo Cachaça Oh, bebo Cachaça Na barriga da mamãe planejavam sem dinheiro Que eu seria um grande homem em vez de um cachaceiro Mas meus pais se embriagavam, gravidez que desespero Os desejos só passavam tomando velho barreiro No dia do nascimento levei meu primeiro tapa E chorei o tempo todo com a cara de babaca Minha mãe não aguentava, disse que coisinha chata Descobriram era dengo pra brincar com uma garrafa Oh, bebo Cachaça Bebo Cachaça Na hora do batizado não usaram água benta Me jogaram uma bebida que ardia igual pimenta E o padre assustado disse que coisa nojenta Vendo eu passar a língua lambendo licor de menta As chupetas só viviam mergulhadas no potinho Dentro de um rabo de galo só para pegar o gostinho Rabo de galo para pegar o gostinho De pito, fogo, paulista ou então de tatuzinho Oh, bebo Cachaça Oh, bebo Cachaça E o tempo foi passando, fui deixando de pirraça Gente boa me chamavam, fui ficando boa praça Mas a turma só dizia dos vinte você não passa Nesse ritmo seu fim é afogado na cachaça Já fizeram é de tudo pra tentar me convencer Que a cachaça é uma desgraça, pouco tempo eu vou viver Nas sargentas me encontraram, não lembro fazendo o que Eu só lembro de um cachorro a minha cara lamber Oh, bebo Cachaça Bebo Cachaça Você diz pra todo mundo que o de bebo não tem dona Adormecido com a bebida Eu não sei se voou ou fomos Te garanto eu não lembro Desse jeito é que eu não tomo Eu só bebo, bebo, bebo Mas às vezes também como A primeira namorada só andava do meu lado Dizendo que eu era lindo mas um pouco acanhado Ela era muito quente, tinha um fogo danado E pra encarar a fera só tomando um traçado Oh, bebo Cachaça Profissão, copo na mão, provador de caninha Isso é um dom e não fique de gracinha Quando pego a paianinha, só confiro se é purinha Se for de primeira linha, bebo até com a tampinha Agora eu vou pra casa desfazer essa quizumba Você pra fazer fofoca é pior de que o Bussunda Se você ficar me olhando com essa cara de bunda Vou mandar você tomar Piraço Nunga Oh, bebo Oh, bebo Cachaça Tachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach E se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você iria beber ou não iria? Fique-me dar um pouquinho de razão, porque eu não vivo demais, eu vivo só um pouquinho de nada. Tchau, 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 tchau.